Eu recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o economista Rubens Dias. Rubens, muito prazer em cumprimentá-lo em ter aqui conosco. Prazer, meu. Bom dia. Aquilo que eu estava falando há pouco com o Gustavo, o dinheiro do 13º, o que é que o cidadão deve fazer com ele? Olha, primeiro que o rapaz respondeu maravilhosamente bem. Se ele fizer tudo aquilo ali, está ótimo para a gente. Ele disse que ia guardar. Ele ia poupar, ia guardar, ia investir, né? Então, esse é o caminho. Você tem que reservar uma parte desse dinheiro. Aliás, bom dia a todos que estão em casa também. E a partir daí, depois que ele separar uma parte desse dinheiro e pagar quem deve, sim, poupar ou tentar investir em alguma coisa, já para se segurar para 2018, né? É, porque tem um cartãozinho de crédito que é danado, né? É, você falou uma coisa muito importante. A gente se empolga com o cartãozinho, né? Principalmente quem viaja para fora. Porque o dinheiro não está saindo do bolso. É, verdade. E quem viaja, o cartão você paga em OF, que é caro, e além disso é de uma vez só, né? Não, e você acaba se empolgando literalmente, né? Você acaba achando coisas mais baratas. Infelizmente, a nossa moeda é desvalorizada, depende do lugar que você for, nos Estados Unidos. Nossa moeda vale um quarto, aproximadamente, do valor dela. Então, você chega lá e acha que é tudo compatível e que, na verdade, está pagando três vezes mais. Então, tomar muito cuidado com isso. 2017, do ponto de vista da economia, foi um ano muito difícil, um ano de muito desemprego. Qual a perspectiva que os economistas fazem para 2018? Olha, a primeira coisa que a gente vai analisar é que 2017 foi melhor do que 2016 ainda. A tendência é a economia melhorar. A equipe econômica pode até não parecer tanto, mas a equipe econômica do governo está boa. Agora está tomando medidas de proteção ao governo, que é para atrair mais capital, mais recursos, né? Por exemplo? Aumento de impostos, aumento de combustíveis, aumento de tributos, naturalmente isso vai encher um pouco mais o caixa. Porque o governo não passa de uma empresa, uma empresa governamental, que deve ser regida. E, nesse momento, ela está procurando recursos para cobrir esses déficits. Existe um orçamento para 2018, agora recentemente publicado, que o orçamento do governo para 2018 fechou com mais de 100 bilhões em negativo. Ou seja, a previsão do ano que vem é que haja ainda mais gasto do que está havendo em relação à receita. Em comparação a esse resultado que foi recentemente divulgado, provavelmente teremos mais alguns aumentos aí. E o que o governo está fazendo, nesse momento, é tentando se proteger, ou seja, atrair mais recursos para dentro do próprio governo e, com isso, tentar pagar essas dívidas que já tem previsão. A reforma trabalhista foi, na sua opinião, enquanto economista, foi boa ou foi ruim? Não vamos falar nem de bom nem de ruim. É uma medida, realmente, onde o mercado empresarial estava precisando, porque, dentro desse processo, agora vai existir um poder maior de negociação entre as partes. Ou seja, o empregado vai poder agora negociar junto com o empregador. E aí você recorre a uma situação. Alguns empregados dizem, mas agora o poder vai ficar na mão do empregador. Procure estudar agora, antes de você negociar uma dívida, antes de você negociar uma situação com o empregador. Procure agora estudar o que é a reforma trabalhista e veja também quais são os poderes que tem na sua mão. Porque ninguém é obrigado a ficar numa empresa. Então, se você não pode ficar numa empresa e você é obrigado a negociar, você sai. Então, o empresário também vai buscar empregados bons que possam fazer parte do quadro dele. É, por absoluta falta de voto, que uma vez alguém perguntou a um cara que perdeu a eleição, eu disse, por que você perdeu a eleição? Eu disse, porque eu não tive voto. Certo. Então, por absoluta falta de votos, o governo adiou a reforma da Previdência para o mês de fevereiro. Isso. Qual é a sua opinião em relação a ela? Olha, primeiro que é uma tentativa de isso não acontecer. Alguns dizem, não, adiar para isso não acontecer. Existe uma certa disputa política. É o que vem já na eleitoral, já fica mais difícil. Exatamente. A intenção é que chegue em fevereiro, já procure uma outra desculpa para que isso não aconteça. Mas, o que tudo indica, vai acontecer em fevereiro. A gente precisa, nós estamos num país ainda que merece muitas reformas. Esperamos só que essas reformas venham para nos ajudar e não para não... Sacrificar os trabalhadores. Para sacrificar ainda mais o que a gente já está sacrificado. O que a gente precisa são dessas reformas e dessas mudanças. O que a gente tem que estar fazendo como povo brasileiro é acompanhar se estão fazendo da maneira correta. Agora, reforma trabalhista, reforma previdenciária são necessárias sim. O empresário estava demitindo demais pessoas. O empresário estava na mão de algumas... Assim como existem empresários antiéticos, existem empregados antiéticos. E acaba se ficando na mão de algumas pessoas dessa maneira. Então, o empresário estava tendo que demitir muita gente de uma vez só. Agora, com a reforma trabalhista, isso diminui um pouco. São essas questões que você vê que começam a melhorar. E o índice de desemprego aumentando cada vez mais. Então, já sabe, o décimo terceiro, pelo amor de Deus, não gaste todo. Não se empolgue. Se sobrar um pouquinho, economize. É o que recomenda o economista Rubens Dias. Rubens, é um prazer em ter você aqui. Um abraço para você. Um prazer é todo meu. Um final de ano de muita paz para você e de muita economia também. Para você também. Ok, obrigado. Eu conversei com o Rubens Dias, que é economista, que dá o conselho do economista. Ou seja, se você sobrar algum dinheirinho, se sobrar algum dinheirinho para você, na sua conta, neste final de ano, o que é que você faz? Você guarda. Obrigado.